Esse é o SafeSource e nós vamos falar agora da nova identidade brasileira que começa para valer para todos os estados brasileiros no dia 11 de janeiro agora. Se você ainda tem identidade antiga, você não precisa trocar pela nova, não, você pode continuar usando a sua identidade antiga por quanto tempo você quiser. Mas as pessoas que fizerem segunda via da identidade ou que forem tirar a identidade pela primeira vez, já vão receber essa identidade no modelo novo. E tem algumas mudanças. Primeiro, não tem mais número de identidade, é o CPF. O CPF é o seu único número agora. Além disso, também não tem mais órgão emissor e coisa e tal, esse tipo de coisa não faz mais sentido agora, uma vez que é tudo nacional. E além disso, ela tem a opção eletrônica, já é uma verdade para carteira de motorista, para documento de carro e agora também pode ser para sua identidade, pode ficar tudo no seu celular. Daqui a pouco não precisa mais de carteira, né? Vamos entender isso daqui porque, é lógico, isso tem algumas implicações para os sistemas que já existem agora, tem implicações para sistemas que vão ser desenvolvidos e também é o risco para o indivíduo, né? Para a pessoa, o cidadão que tem a sua identidade. Imagina a confusão que vai ser agora você roubar o celular com todos os seus documentos lá dentro, né? Essa notícia foi sugerida por Henrique Hanazawa e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no safesource.com, é safesrc.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, é isso daí. Essa carteira de identidade não é alguma coisa nova, isso já vem sendo discutido há bastante tempo, já vem sendo aprimorado, desde o ano passado já começou a ser emitido por vários estados, então, na verdade, o que tem de novidade agora, na próxima quinta-feira, dia 11, é que vai estar válido em todos os estados brasileiros, porque neste momento já tem uma série de estados que já estão emitindo a carteira nova, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Piauí, Rio de Janeiro, não sei, um monte de gente aqui já está emitindo. O que vai acontecer agora é que todos os demais vão também emitir a nova carteira de identidade, né? Como eu falei, não muda nada, você tem uma identidade que está dentro da validade, não precisa fazer nada, ela continua válida exatamente como era antes, né? Mas, se você precisar tirar uma segunda via, a sua segunda via, a partir do dia 11, agora, quinta-feira, já vai ser o formato novo da identidade. O que tem de diferente nessa identidade nova? A primeira grande diferença é que ela passa a ter uma numeração unificada. Então, você só tem um número agora, não tem mais, como havia até pouco tempo atrás, número de identidade, número do CPF. Não, é um número só. O número do CPF é o seu número, o seu ID completo aí para questões do governo, né? Como já acontecia na carteira anterior, a primeira emissão da carteira é gratuita e também, se precisar renovar, ah, isso é outra mudança. Essa carteira, ela tem validade agora, você tem a carteirinha em si, ela tem validade. Isso é importante porque, na verdade, no resto do mundo inteiro, essas identidades todas já têm validade, não tem mais documento sem validade, né? Então, é até um problema esse tipo de coisa a gente tem aqui no Brasil, esse tipo de carteira que não tem validade. Enfim, então, para renovação também você não paga. Agora, se você perder a sua carteira, precisar tirar uma segunda via, você vai ter que pagar isso daí e não é barato, tá? Por exemplo, lá no Acre, que é um dos preços mais caros, o preço da carteira convencional foi reajustado para 106 reais. caro, hein? E a de plástico é por R$195,00. Era R$210,00, baixou para R$195,00. Por que é tão caro assim? Bom, essa carteira nova inclui uma série de medidas de segurança e coisa e tal, e tem essa opção. Você pode optar pelo modelo tradicional, tá aqui, ó. Essa nova identidade pode ser emitida no modelo físico, que é no papel, como é normalmente a identidade hoje em dia, pode ser emitido também na forma de um cartão em policarbonato, né? Que é como é, por exemplo, a carteirinha da OAB, tem algumas carteiras por aí também que são assim. A vantagem é que é um negócio mais durável, né? Um negócio mais difícil, você não tem problema de perder e coisa e tal, de amassar. Enfim, é um pouco mais caro aqui e também você pode emitir ela eletronicamente no GovBR. Então, o aplicativo GovBR pode ter a sua identidade no seu próprio celular com autenticação biométrica, inclusive, né? Então, é isso daí. Eles estão dizendo aqui, ó, que as novas identidades não vai ter nenhuma mudança agora, porém, os documentos de identidade no modelo antigo são válidos até 28 de fevereiro de 2032. Então, repara que tem um porém aqui, por quê? Em algum momento, as identidades atuais vão deixar de ser válidas, né? Então, isso é uma coisa meio preocupante aí, a validade do que é atual, porque lembra, quando chegar perto desse prazo aqui, vai ter um monte de gente que vai precisar trocar a identidade, né? Então, o que tem de diferente? Ela tem um número único de identificação, o CPF, acabou qualquer outra coisa. Tem um QR Code para verificar a autenticidade do documento e saber se foi furtado ou extraviado. Você pode consultar um site da Receita para saber se teve esse problema. Tem o Código Internacional usado em passaportes, o MRZ, então pode ser usado como documento de viagem, né? Em tese, no Mercosul, você pode usar a sua identidade antiga também para entrar no Mercosul, mas a verdade é que é chato, tá? Porque eles têm que fazer um monte de verificação, checar aquilo ali. Você já tem, por exemplo, em muitos países, na Argentina, no Uruguai, aquela passagem automática do passaporte, né? Igual tem no Brasil também, você bota o passaporte, ele já faz a identificação toda ali, você já passa, não precisa falar com agente, coisa e tal. Agora, aqui, ela pode ser emitida em papel, policarbonato, plástico ou então digitalmente pelo aplicativo GovBR, né? Aí, agora, já vai ter também a MRZ, então já vai ter o formato, já vai poder passar automaticamente também. É válido em todo o território nacional, está disponível na versão digital, ou seja, pode ser apresentada no celular, caso o cidadão esqueça o papel e plástico. Então, a digital, ela é uma alternativa às outras duas, né? Então, o que a gente tem aqui do ponto de vista de segurança da informação? Tomar cuidado com os sistemas que você tenha, que peçam números de identidade, porque isso meio que vai deixar de ter sentido daqui pra frente. Número de identidade, o CPF é a mesma coisa, vai ser a identificação única do cidadão, né? A outra coisa que você tem é que essa integração com o GovBR vai incluir a integração biométrica, né? Então, você vai ter uma identificação mais apurada aí de que você é você mesmo. Isso é uma coisa complicada, esse tipo de coisa, eu fico preocupado com isso, porque é o que eu falo pra vocês, né? Qual que é a questão da segurança com dados biométricos? Para pra pensar. Se você tem uma senha, né, e roubam a sua senha, alguém, isso vaza, o banco de dados com a sua senha vazou lá atrás e coisa e tal, você troca de senha, resolvido o problema, né? Agora, suponha que vaze um dado, um banco de dados com as informações do meu rosto. Como é que eu vou fazer pra trocar de rosto? Ou da minha digital do dedo, né, da autenticação por digital do dedo, ou autenticação de outra coisa qualquer, né? E vocês sabem que esses bancos de dados de governo vivem vazando por aí, né? E é por isso que eu tenho muito medo desse negócio de autenticação biométrica. É lógico, tem os seus usos, tem a sua importância, mas eu fico receoso com isso por conta de que você não consegue trocar a sua cara, né? Ou dá muito trabalho pra você trocar o seu rosto. Então, se vazarem esses dados, como é que vai ficar isso daí, né? A gente já tem casos de um monte de golpe que o pessoal deu com autenticação forjada em sistemas de banco e esse tipo de coisa, né? Enfim, é uma mudança, vai afetar um monte de sistemas, se preparem pra isso. De novo, é uma situação que eu acho que é meio invasiva em termos de privacidade do indivíduo. O governo não deveria ter esse poder de exigir você ter uma identidade. Aliás, tem vários países do mundo que não têm identidade. Você não tem identidade, você não precisa andar com um documento identificando você. Infelizmente, aqui no Brasil, esse barco já saiu do porto há muito tempo. A população aqui acha super normal você ter identidade, ser obrigado a se registrar no governo e ter identidade. Enfim, infelizmente, a gente vive nesse estado, não tem como alterar isso daí, né? Vão acabar todos indo pra esse caminho, infelizmente. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda a ganhar relevância no YouTube e levar o tema da segurança no desenvolvimento de software a mais pessoas. Obrigado. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado dos novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site e clicar em sugerir uma pauta e colocar o link da notícia ali. Agradeço a todos que nos ajudam a fazer esse programa.